E aí galerinha do canal, boa noite pra todo mundo aí ó, nessa sexta-feira, 7 de abril de 2023, às 7, boca da noite, tem uma surpresa pra estar falando pra rapaziada do canal, os combos antigos aqui de casa aqui ó, olha só o que apareceu aqui em casa aqui, nossa, eu cheguei e tava aqui ó, dentro do pompaus, chegou hoje pra mim aqui ó, voltou, o combo que eu troquei aí ó, passei com o Isaí, o Isaí arrebendeu, voltou uma fêmea, uma fêmea nariguda bonita, tô com cisma que é fêmea, mas pode ser que é macho que eu tô filmando aí, tá mostrando pra rapaziada aí ó, voltou um cizão bonito aqui pra casa aqui ó, vamos lá pra vocês verem, segue o vídeo, segue o vídeo aí ó, o vídeo vai tá com som de música aí gente, porque tem outro áudio tocando aqui, pode dar direitos autorais no meu vídeo ó, olha aí, tava aí ó, tava aí ó, mergulhador aberto, entrou pra dentro aí ó, olha aí, que lindeza aí ó, a galera tá pedindo aí pra colocar pombos barrado no pombal, tá sem nem preciso comprar aí ó, voltou aí ó, maior cinzão aí ó, vamos tá tocando ela dali, vamos, pra não ver ela em outra posição aí ó, aí ó, tem ela lá ó, assim fica melhor pra ver, não fica, olha aí, olha aí meu amigo Everton que mora nos Estados Unidos, eu sei que gosta aí ó, é isso é febre sua, pressão sua aí ó, acabou de chegar aqui em casa, hoje voltou aí ó, só não voltou com os marcadorzinhos no pé aí ó, ó, é macho ou é uma seminha aí ó, cinzão aí ó, vou deixar voar com os fio de branco nascer ali ó, olha a postura do bicho, barradão bonito, chegou com uma fome aí dele né, só não sei da onde o teto é vindo aí ó, tá aí ó, E aí ó, é isso aí galerinha ó, olha lá o outro cinzinho é filhote, isso aí é daqui de casa também, eu acho que voltou de fora, tem uns dias que tá aí já, Olha aí ó Olha aí Ó a cinzana aí ó Olha aí que bonitão aí, experto, tá vendo, está só que aparecem pombo no pombal aí ó, para está aumentando a turma aí ó, lembrando a galera, os brancos não vão voar, não voa aqui em casa não os brancos é tudo de fora que eu comprei para reproduzir e tirar filhotes para voar aqui em casa esses aí vou deixando preso a vida toda e tirando os filhotes para voar entendeu é meus reprodutores e os filhotes tá que crescem no pombal também olha aí para me anilhar amanhã já vai ser anilhado amanhã já viu amanhã cedo tô fazendo um vídeo anilhando e você vai nascer nada aí também não sair filhotes estranha aí mas aí não vai e machão olha tamanho branco o narigudão super nariguda vamos ver em cima como é que tem essas filhotes aqui em cima também como é que tá aqui vamos descer vamos descer para nós vermos vamos pôr na lâmpada aqui ó ó dois branquinhos já tá crescendo aí ó tá quase no ponto de anilhar já ó entendeu mas vai no ponto aí ó quem sabe amanhã eu tento anilhar eles né tá bonito vamos pôr lá em cima vamos procurar mais filhotes vamos vamos procurar mais vamos ver como é que tá vamos ver para cá mostrei para vocês aí então o barradão que voltou para casa né aí mais filhotes novinho aí ó esse daqui vai ser anilhado mais ou menos lá para domingo ou segunda ou terça feira tira aí vamos ver aqui em cima tem tem não tem tem um né um grandão já tá anilhado esse aqui tá grande ó tá bitelo viu gente olha o tamanho dos filhotes novinho tá grandão demais só falta trocar a areia dele com areia nova aí a pombinha branquinha aí ó que veio do mercado central tá encasalado aqui esse brancão aí ó eu vou montar diversas vaziamas tudo cheio de ouro para tirar filhotes vamos ver outro casal de filhotes que tá enorme ali também ó casal de filhotes aqui ó vamos ver como é que tá vamos ver vamos ver vamos ver nossa senhora olha aí meu amigo bruno o espírito do canal aí ó amigão meu olha aí bruno olha o tamanho desse casal de filhotes e tá beirando a tela aqui ó trem doido hein é Renatão de sarzei do minas gerais daí ó segue o vídeo segue o vídeo galerinha do canal mostrei para a galera aí né gente voltou com o pombal aí vamos ver aí até amanhã aí amanhã sábado domingo também aí eu não vou tá aqui não mas quem tá soltando tá aparecendo aí ó entendeu é isso aí galerinha um abraço para todo mundo boa noite aí até amanhã sabe sabadão de manhã aí a filmagem dos bomba aí tá ok tchau tchau galerinha